Conhecer um pouco essa ideia do Cezanne, que é imaginar, olhar para a realidade e perceber elementos geométricos como o cilindro, a esfera e o cone. Aí vai em várias posições, depende, você pode inverter isso. Então, fundamental, o cilindro, a esfera e o cone. E, claro, você olhar a imagem, como eu sempre mostro aqui, se vocês notarem o cavalo, e eu fiz uma live aqui esses dias, a estrutura dele é um quadrado. E depois você vai dividindo e fazendo, enfim, a estrutura, olhar a realidade com a sua estrutura básica, tentar geometrizar o que você está vendo. E para os volumes, usar o cilindro, a esfera e o cone como ideia para o entendimento dos volumes.